Hoje eu trago pra vocês top 9 de dúvida de alunos, como você, que pode estar pra fazer a prova do ETE. E eu tô aqui hoje pra responder essas perguntas. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Bizus MT. Bem, as dúvidas que estão aqui são referentes a alunos que postaram no meu canal, e eu vou estar respondendo pra você, um a um aqui, o top 9 de dúvida que eles têm. Pode ser também se é sua dúvida, tá? E também se você tiver sua dúvida também, deixa o comentário aqui no final do vídeo, que eu também vou estar ajudando você também, quem sabe eu também vou estar fazendo um vídeo respondendo a sua pergunta. Segue aí, um a um pra vocês aí, tá? Que pode ser, a sua dúvida pode lhe ajudar também a entrar dentro do ETE. Eu estou aqui pra ajudar você a entrar dentro do ETE. Então vamos lá. Primeira pergunta. Natália, Nathalie. Professor, bom dia. Moro aqui no Cabo de Santo Agostinho. Gostaria de saber se tanto no Luiz Lacerda ou no Epitácio só oferece esses três cursos mesmo. Sim, eu fiz um vídeo aí pra vocês aí mostrando especificadamente cada polo com cada curso que tem nele lá. E nesses dois aí, só tem esses três cursos mesmo. Beleza? Então é só eu seguir lá esse vídeo, que eu vou estar deixando no card aqui pra vocês. Referente aos cursos, você não tem mais dúvida referente a isso aí. Tá bom? Vamos pra próxima pergunta. Graziella e Barbosa. Quais os assuntos que caem na prova? A Amina colocou aqui, ó. Tem um vídeo já, e vou mandar o link. No caso, ela disse que ia mandar o link, mas eu vou falar agora. Os assuntos que caem na prova de matemática e português. Tem vídeos aí, como foi falado já, explicando passo a passo disso aí. Em português, cai muita interpretação de texto. Uma professora de português amiga minha, ela deu uma analisada nas atividades que eu tenho. E viram lá que, ela viu lá que tem muitas questões da prova, é só interpretação de texto. Certo? Se cai um ou duas lá, a questão de gramática. Mas 90% da prova é interpretação de texto. E em matemática? Matemática, cai muito a parte de volumes, a parte de porcentagem, a parte de sistema de primeiro grau, a parte das equações do primeiro grau, expressões numéricas, cai bastante. A parte de reta numérica, a parte de ângulos, ângulo cai bastante também. Deixa eu ver mais. A parte de visão proporcional, regra de três, simples, cai muito. Certo? E outras coisas também que no meu canal estão explicando a vocês cada um desses aí separadamente. Eu estou fazendo vídeos agora, tá? Fazendo vídeos separados de cada assunto desse, para vocês ficarem bem familiarizados aí com os assuntos. Ontem eu postei um vídeo aí, procuro esse vídeo aí, para vocês aí. O vídeo que eu postei ontem foi referente à porcentagem. Se você puder entrar lá, tá? Dá uma olhadinha lá. E se você gostar lá, deixa o likezinho lá para estar ajudando o canal. Beleza? Assim como esse também. Aproveita e embala aí agora o que eu estou falando aqui agora. E deixa o likezinho aí também para ajudar. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. Beleza? Vamos para a próxima. Aluna Lisandra. Tem alguma dica de algum site para encontrar a prova do ETE pronta para resolver e treinar? Não. Certo? O ETE não disponibiliza a prova. Porque a prova é online. Eu vou vir falando isso já nos meus vídeos. Não é isso? No meu canal tem a resolução de questões das provas anteriores. De 2017 para cá, tem vários vídeos lá resolvendo questões da prova do ETE. Certo? O ETE integrado de matemática. E eu coloquei também alguns vídeos de português também que eu não resolvi. Mas tem lá postado as questões. Para vocês terem uma base lá de como é que cai na prova. Beleza? Só lembrando também, um esteriscozinho aqui, que as provas do ETE e PE, sempre eles repetem as questões. Então fica fácil aí vocês conseguirem estudar por elas e ter uma base aí de como vai cair na prova de vocês. Beleza? Se vocês estão gostando aí, tá? Desses três pontos aí, deixa o likezinho aí, beleza? Para estar ajudando aí o canal. Aperta o likezinho aí, aproveita o embalo aí que eu vou mudar agora para você deixar o likezinho aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Lorena Oliveira. Professor, o senhor pode fazer um vídeo sobre quais assuntos caem na prova de português ETE? Eu acabei de falar agora, né? O assunto de português do ETE cai muito em interpretação de texto. Então como vocês sabem, tem vídeos aí no meu canal com questões de português que não estão resolvidas por mim. Mas tem a resposta nela lá para vocês terem uma ideia. Aí você pergunta para os professores de vocês. Para vocês terem uma base melhor. Então eu coloquei só para você ter uma ideia de como cai na prova. Porque aí facilita para você aí na hora de resolver as questões na sua prova. Beleza? Vamos lá para a próxima. Bela, Bela. Professor, quem não sabe mexer em computador vai fazer a prova como? Então veja só, Bela. Para a pessoa que não sabe mexer no computador, infelizmente tem que saber mexer um pouquinho pelo menos, né? Você tem que ter pelo menos a ideia do mouse, ele vai mexer lá. Você vai ter que marcar lá, você vai fazer a questão. Você vai levar uma caneta, um lápis no dia. Faz o cálculo lá no papel que ele vai dar a você o papel. Você faz o cálculo. E na hora de marcar, você vai pegar seu mousezinho, vai botar em cima da bolinha lá e marcar. A resposta correta e já pula para a próxima questão. Então é bem tranquila, tá? Não precisa ter curso de formato de avançada, de programação, não, para fazer isso não. Tá, Bela? É bem tranquilo lá. Você vai lá, só com o mousezinho lá, marcou lá e acabou-se. Só isso. É bem tranquilo mesmo. Tá bom? Próxima pergunta. O tirão 2020. Eu não sei quem é, mas vamos lá. Professor, vai ter até 2020? No caso 2021, né? Porque teremos de fazer 2020 e ir para a escola em 2021. Isso. Sou de nono ano e vou fazer o ETE de 2020. Vai ter? Vai ter sim, tá? A demora está sendo devido a essa pandemia, né? Que não voltou ainda o ensino fundamental. Como não voltou o ensino fundamental ainda, então provavelmente não vai abrir ainda as inscrições. Então, assim que voltar os nonos anos, provavelmente deve estar abrindo as inscrições. Eu creio que as inscrições devem estar abrindo esse ano para fazer a prova do próximo ano. Caso abra, também, e para ser feita no ano, possa ser que seja feita em dezembro. Então, aí é bom o quê? Que vocês continuem acompanhando o canal, acompanhando os vídeos, certo? Fazendo a atividade que eu estou lá, pausa lá e faz a atividade como eu venho falando a vocês sempre, certo? E não esquecendo de deixar o likezinho para estar ajudando também o canal. Se você está gostando aí, aproveita esse embaluzinho aí, já deixa o likezinho aí para estar ajudando o canal do professor. Beleza? Então, vai ter sim, tá? Então, todo ano tem que ter prova do ETE. Por quê? Vai ter rede que está se formando e vai ter outro grupo que vai estar nascendo lá, vai estar começando tudo de novo. Então, vai depender muito da volta, exatamente, do ensino fundamental na rede pública. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Isabela Vitória Souza Silva. Os conteúdos de português e conhecimentos gerais. Os conteúdos de português e conhecimentos gerais. Isabela Vitória. E para muitos que estão ouvindo também. Conteúdo de português, eu falei a vocês que são gramática. São interpretação de texto, né? E algumas pouquíssimas de gramática. Conhecimentos gerais não existem na prova do ETE, tá? Só existem na prova do IFPE. IFPE tem Ciências, História e Geografia. Matemática e Português. Mas no ETE só é Português e Matemática. São 10 questões de Matemática, 10 questões de Português, certo? Com uma hora de duração, essa prova sua. Lembrando que a prova é online. Feito no computador, quando você vai pegar seu mousezinho lá, vai resolver no papel e vai marcar sua prova no computador lá do ETE que você escolher. Beleza? Se vocês estão gostando aí dessas informações, continua deixando um likezinho aí, tá? E se inscreva no canal para ser notificado com novos vídeos que serão lançados. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Próximo. Marília Gabriela. Professor, será que se eu estudar aqueles vídeos do ano passado que o senhor colocou sobre o ETE-PE, eu tenho mais chances de aprender? Lá também tem assunto que vai cair na prova desse ano. Marília, com certeza, tá? Como eu venho falando a vocês, as questões do ETE sempre são repetitórias. Então, quanto mais o número de questões que vocês fizeram de 2017 para cá, você vai ter um leque grande de questões que você vai estar treinando, que quando cair na prova de você, você vai ter uma ideia lá e até lembrar, devido até a resposta e marcar. Então, continue estudando, tá? Continue estudando pelo canal, estudando pelos vídeos, certo? Porque esse canal que eu tenho aqui é um canal exclusivo de questões para o ETE. Se vocês perceberam já isso, certo? Então, se vocês gostarem aí do material que eu estou passando para vocês, material novo, sendo agora, aqui em 2020, para 2021 e assim por diante, são materiais que vão ajudar você bastante a entrar dentro da escola ETE, certo? E você vai escolher seu curso lá e vai conseguir entrar de acordo com o seu conhecimento, beleza? A próxima é Matheus Feliciano. Professor, falando em questão de média, posso errar quantas questões sem me preocupar? Matheus, nos últimos anos, a ETE, eles conseguiram entrar algumas pessoas que fizeram de 13 a 14 para cima de pontos. 14, 15 pontos para cima. Se garantiram, no caso, nas vagas. Esse ano, eu não sei, porque muita gente está sem estudar, muita gente está parada, pode ser que o nível caia. Se o nível cair esse ano, possa ser que a nota possa também cair, a média também cair, tá? Mas a média, mais ou menos, que vocês devem errar lá, eu acho, mais ou menos umas 5 questões errando, já incluso português e matemática, vai garantir você lá dentro do ETE. Beleza? Vamos lá. Então, aí foi os 9 tópicos aí, os top 9 de perguntas dos alunos que perguntaram e eu respondi a cada um deles. Eu vou fazer novos vídeos também, respondendo novas perguntas também de vocês que vão estar deixando para mim aí, abaixo aí no vídeo. Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, certo? Para ser notificado quando for lançado novos vídeos e deixar um like também aí. E se puder, compartilha com os amigos de vocês, porque vai ajudar bastante o meu canal, certo? E também pode me seguir nas redes sociais também, no Instagram, tá? Matemática Bizus MT ou Marcos 2 ou Matemática... Matemática... é... Matemarcos 754. Me segue lá também, que eu estou postando várias coisas também lá no meu Instagram. Beleza? Até o próximo vídeo e eu espero ter ajudado vocês com as suas dúvidas. Fui! Tchau!